Revivendo a Aventura Tomb Raider Anniversary Collection é um presente nostálgico para os fãs da série clássica. A coletânea remasterizada traz os três primeiros jogos da franquia Tomb Raider, Tomb Raider 2ª e Tomb Raider 3ª, junto com suas expansões, oferecendo aos jogadores a chance de reviver a jornada épica de Lara Croft em alta definição. Uma experiência inovadora, Tomb Raider foi um marco na indústria de games quando lançado em 1996. O título revolucionou o gênero de ação e aventura com seus gráficos 3D inovadores e jogabilidade envolvente. Tomb Raider 2ª expandiu a experiência com mais inimigos, veículos e um mundo maior para explorar, consolidando a série como um ícone dos videogames. Novas aventuras As expansões inclusas na coletânea, Unfinish Business, Gold Mask, The Lost Artifact e The Last Artifact oferecem conteúdo adicional para os jogadores explorarem, com novas tumbas, puzzles e desafios. Desafios clássicos O combate em Tomb Raider Anniversary Collection exige estratégia e precisão. Os jogadores devem usar o ambiente a seu favor e eliminar os inimigos de forma estratégica, aproveitando as mecânicas de rolamento e mira para sobreviver. A adição de medidores de saúde para os chefes facilita a compreensão do progresso durante as batalhas. Remasterização com limitações Apesar da remasterização, alguns aspectos dos jogos originais permanecem inalterados. Os controles podem ser considerados rígidos por jogadores mais acostumados com jogos modernos, e a inteligência artificial dos inimigos pode ser frustrante em algumas ocasiões. Veredito Tomb Raider Anniversary Collection é uma ótima oportunidade para os fãs da série reviverem suas aventuras favoritas com gráficos aprimorados e conteúdo adicional. Apesar de algumas limitações, a coletânea é um tributo nostálgico a um clássico dos videogames. Pontos positivos Gráficos remasterizados em alta definição Conteúdo adicional das expansões Experiência clássica de Tomb Raider Pontos negativos Controles rígidos Inteligência artificial frustrante em alguns momentos Recomendação Tomb Raider Anniversary Collection é recomendado para fãs da série Tomb Raider que desejam reviver suas aventuras favoritas com gráficos aprimorados. No entanto, jogadores mais acostumados com jogos modernos podem se sentir frustrados com alguns aspectos da jogabilidade original. Bem, vamos lá Colabore Eu quero que a gente está saindo Então eu vá viola Au Enätzen En ile Enığım Or Esses 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 A CIDADE NO BRASIL